Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as três doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de três doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se.